Bom dia pessoal, aqui no Sorro vamos visitar agora, na manhã, a primeira loja da nossa missão é a loja da Nike do Sorro. Incrível, variedade, novidade, tecnologia e arte. Em ação não tem segredo, tem Sebrae, vem com a gente! Bem-vindo ao Nike Soho. Aqui no Nike, estamos todos sobre a experiência aqui. A Nike nos últimos anos, no último ano, aumentou em 48%, quase 50%, quase 50% o seu volume de vendas na internet. E ao mesmo tempo, abre uma loja como essa, ponto físico. E aí, como é que você trabalha essa questão? Lembre que a marca Nike, historicamente, trabalha, do ponto de vista de segmentação de mercado, de posicionamento, com performance, entrega de performance. Então, enquanto você caminha para o online e está vendendo cada vez mais no online, o que você faz com a loja física? Então, você vai ter que mudar a função desta loja. E é isso que eles pensaram para este local, que os americanos consideram, talvez, a melhor loja de material esportivo do mundo. Vocês estão aqui. Eles trazem a tecnologia com a função de poder melhorar a experiência do cliente, aquela história do Omnichannel. Mas, como é que você traz para cá a história desse posicionamento de performance? E aí, tem a Nike nos dois momentos. O primeiro momento da performance igual para todos. E, num segundo momento, que aqui é muito bem caracterizado, e vocês já estão percebendo, ele passou da performance individual. Então, ao visitar o site Nike.com e essa loja do Sorro, você vai ter a opção de fazer o seguinte. O Expert Sessions, que são 60 minutos, onde você marca o seu horário com um dos vendedores, que não são chamados de Sales Associates. Vendedores, eles são atletas. E o foco deles é fazer recomendações personalizadas e necessidades específicas para o que cada um busca quando chega na loja. Então, nós estamos vendo hoje aqui na loja da Nike, como é que também eles usam a coleta de dados para municiar suas decisões. Decisões de negócio e também para prover uma melhor experiência. Aqui nessa loja, eles já trabalham com os clientes fidelizados, os clientes que já têm o aplicativo da Nike. E aqui nos Estados Unidos, isso é muito forte. Então, quando esse cliente que usa o aplicativo chega à loja, ele já é identificado. E eles podem, inclusive, se comunicar com esse cliente através do seu celular, estabelecendo custos. E também vão coletando dados de como esse cliente acaba se comportando, a sua frequência à loja, o que ele está comprando. Enfim, e usa isso para melhorar a experiência desse próprio cliente. No segundo andar, é só exposição que tem relacionamento com yoga e esporte. Quando você vai experimentar a roupa que você escolheu para yoga, você chega no seu provador e tem um monte de tipo de iluminação. Então, digamos, aí você clica em yoga. Hum, essa roupa de yoga fica bem nessa luz. Agora eu vou fazer uma corrida noturna, essa roupa para a corrida noturna fica perfeito. Motivos que atraem o consumidor que faz a compra online para vir para a loja física. Nós vimos, por exemplo, que a cidade de Nova York está extremamente bem representada aqui nesse espaço. Nós vimos um monte de parques representados em uma enorme exposição, em um paredão, logo no primeiro andar, com foco em basquete, foco nos rappers, foco em esporte. Subimos e aí depois vimos o storytelling. Os produtos não só têm os seus nomes, mas também levam a tecnologia agregada. Já na exposição, eles colocam também um pouco da história desse produto. Incrível a experiência. Fomos bem recebidos aqui por pessoas que não só têm a paixão pela marca, mas são atletas, usam os produtos e fazem questão de passar a sua experiência com relação ao produto e à marca para os consumidores. Não tem segredo, tem sebrado.